Imóveis e Cia, oferecimento, Centro e 21, o imóvel que você procura está aqui, Fisio Center Pilates, Rua Paranaguá 334 e Leroy Merlin, a casa da sua casa. Olá, bom dia! Começando mais um programa Imóveis e Cia, trazendo aqui pra vocês ofertas de imóveis, você que quer casa, você que procura apartamento, você que procura terreno pra comprar, temos várias ofertas e tudo isso agora no programa Imóveis e Cia. É isso aí, pessoal! E começando então o programa aqui, trazendo pra vocês ofertas de locação residencial. Você que procura um apartamento mobiliado pra morar ali na Gleba Palhano, que tal um Freedom? Pois é, essa oferta que a gente traz agora pra vocês. Querendo morar na Gleba Palhano, a região que mais cresce na cidade, que tal esse lindo apartamento no edifício Freedom Palhano? O imóvel mobiliado, com 45 metros quadrados de área útil, possui suíte, Televisão de LED, geladeira, fogão, forno, filtro, cozinha planejada, cama e armários. Pronto pra você morar! Conta também com área de lazer completa e uma vaga de garagem. Entre em contato com o time de locação da Centro e 21 Cláss Imóveis e venha ser o morador desse excelente apartamento. É isso aí, pessoal! E pra você que já alugou sua casa, você que já alugou seu apartamento, já comprou seu imóvel, tá pensando em mexer com vasos, decorações, com plantas, a Garden King é o lugar certo pra você. Confira! Quando o assunto é plantas, vasos e artigos para jardinagem, a Garden King é a loja mais completa de Londrina. Uma diversidade incrível em plantas ornamentais e a loja é ampla, com tudo que você imaginar para todos os tipos e tamanhos de jardim. A Garden King tem também mudas, fertilizantes e acessórios. Tudo isso e muito mais tem na Garden King, além do espaço, café, com aquele cafezinho gostoso para os seus clientes. Passa lá! A Garden King fica na Avenida Harry Prochet, 1165, ou então ligue 3341-8406. É isso aí, pessoal! E continuando com as ofertas de locação residencial aqui, agora vamos trazer para vocês uma oferta ali no centro de Londrina, muito bem localizado. Que tal para vocês um Santos 1250? Pois é, essa oferta que a gente traz agora. Você que está procurando um belo apartamento no centro da cidade, que tal um apartamento no edifício Santos 1250? O imóvel é muito bem localizado e conta com 86 metros quadrados de área útil, possui três dormitórios, sendo uma suíte, e até a próxima! Sala em dois ambientes, sacada com churrasqueira e duas vagas de garagem. Gostou? Então não perca tempo! Acesse o QR Code e venha ser o morador desse lindo apartamento! Viram só, pessoal, essas ofertas? Tem muito mais lá no site da Century 21, hein? Entra lá! C21class.com.br, ok? E agora vamos, então, continuando aqui com as ofertas, trazendo agora um classificadão com várias ofertas de locações residenciais para vocês. Apartamento excelente na Gleba Palhano. O imóvel conta com acabamento impecável e sofisticação por todos os lados. Possui espaços clean e revestimentos em madeira, varanda gourmet integrada com living, três suítes amplas, um home office completo em armários, cinco banheiros, cozinha com marcenaria impecável e quatro vagas de garagem. Localizado em excelente rua da região, em frente ao shopping jardino, restaurantes, food trucks e outros comércios. Valor de locação, 8.500 reais por mês. Apartamento na Gleba Palhano. Conta com sala em dois ambientes, sacada com churrasqueira, dois dormitórios, sendo um deles uma suíte, cozinha planejada tipo americana, área de serviços, banheiro social e duas vagas de garagem cobertas. O condomínio oferece área de lazer completa com espaço gourmet, churrasqueira, academia, brinquedoteca, sala de jogos, piscina com lounge, salão de festas e muito mais. Valor de locação, apenas 2.950 reais por mês. Apartamento semi-mobiliado próximo ao Aurora Shopping. O imóvel conta com três dormitórios, sendo um deles uma suíte com cama box, armário e ar-condicionado, cozinha planejada com eletrodomésticos, banheiro com gabinete box e blindex, sala ampla com sofá e rack e sacada com churrasqueira. O condomínio possui área de lazer completa com salão de festas, espaço gourmet, varanda gourmet, fitness, brinquedoteca, piscina com raia, mini quadra, espaço zen e playground. Valor de locação, 2.300 reais por mês. Apartamento no edifício Auguste Rodin, localizado na parte nobre da Gleba Paliano. O imóvel conta com sala integrada, área gourmet, escritório, 4 dormitórios, sendo 2 suítes, tendo a master, closet e dromassagem. Completo em armários, possui ar-condicionado em todos os ambientes, área de lazer com piscina aquecida e 4 vagas de garagem. Valor de locação, 9.000 reais por mês. O imóvel conta com 3 dormitórios, sendo um deles uma suíte, sacada com armários e churrasqueira, ampla sala, cozinha, área de serviços e uma vaga de garagem. Seu condomínio conta com área de lazer completa. Valor de locação, apenas 2.300 reais por mês. É isso aí, pessoal. E agora o recadinho vai pra você, empreendedor, você que quer empreender. Você já ouviu falar no Time Out? Time Out é um dos maiores eventos que tem de empreendedorismo aqui do Brasil. E nós vamos falar agora um pouquinho pra vocês. Confira. Eu vendi a única casa que eu tinha pra montar o meu primeiro negócio. Um ano depois, eu quebrei, quase perdi meu casamento, mas foi ali que começou a minha virada de chave. Foi o meu Time Out. A minha grande virada foi me conectar com pessoas que me ajudaram a subir o próximo nível, a subir o degrau. Todo mundo precisa de um mentor pra ajudá-la a sair do ponto A e a chegar no ponto B. Essa virada de chave me conectou com uma oportunidade que eu não desperdicei. Eu me tornei executivo de um dos maiores grupos varejistas da América Latina. Desenvolvi um projeto de varejo milionário. E há mais de 15 anos, eu ajudo empresas a tirarem suas metas do papel e a desenvolverem e a fomentarem seus negócios. Eu me sinto na obrigação de compartilhar tudo aquilo que a vida me ensinou. Foi por isso que eu coloquei todo o conhecimento e todas as ferramentas que eu aprendi ao longo desses anos na prática dentro do Time Out. E o objetivo dele é ajudar o maior número de pessoas a também virar a chave da sua vida, da sua carreira ou do seu negócio. Vira só, pessoal. Quero encontrar vocês lá em agosto. Vai ser esse evento. Quero vocês todos participando lá. Você que é empreendedor, você que quer empreender. O Caíto Maia vai ser um dos palestrantes também, que é o dono da Chilindins. Vale a pena você participar, ok? Vamos continuar aqui com as ofertas, então. Então, para você que quer imóvel comercial, está procurando um barracão, um salão grande aí, próximo ali ao supermercado Condor, é essa oferta que a gente traz agora para vocês. Salão comercial na Vila Matarazzo, próximo ao supermercado Condor. O imóvel conta com 420 metros quadrados e possui cobertura com telha térmica, forro de PVC, três banheiros, sendo um PNE, preparação para ar-condicionado, portas com acionamento automático, mezanino com 45 metros quadrados e estacionamento frontal com seis vagas. Zoneamento ZC 1A Entre em contato agora mesmo com o time da 121 Clás Imóveis e aproveite essa excelente oportunidade. É isso aí, pessoal. E agora eu quero falar para você que está pensando em comprar um jet ski ou uma lancha. Você já ouviu falar da Botilux? A Botilux é a maior empresa de compartilhamento de cotas náuticas do Brasil. E o Bruno vai falar um pouquinho de como você adquirir uma cota e poder utilizar um jet ski à vontade. Veja só esse vídeo. E aí E aí Pessoal, você que tá pensando em adquirir seu jet ski agora, para tudo e escuta uma novidade que nós estamos trazendo para você, aqui na região do Tayhaya, mais especificamente na Marina Angra Doce. Pensou em comprar um jet ski? Nós vamos compartilhar ele para você. O que que é aquela dificuldade que você tinha de falar, vou comprar com um amigo ou não, a gente não sabe se estraga, se não estraga, como que arruma, vai ficar caro o preço da Marina? Acabou esse problema, nós vamos fazer toda a administração para vocês, aonde vamos ter um supervisor de Marina para fazer aquele check-in, check-out, ver se riscou seu jet, se não riscou, ver se está abastecido, tirar esse problema da sua vida. Então você tá pensando em comprar um jet ski e vai falar, puxa vou deixar aquele dinheiro todo parado ou não, eu tenho que levar toda vez o jet de casa até na Marina, acabou esse problema. Então vem para cá que eu vou te apresentar essa solução. Muito bem pessoal, continuando então agora com as ofertas de locações comerciais, vamos trazer aqui uma sala Térria, aqui na Rua Barba Gato, para você que está procurando uma sala nessa região central aqui, vale a pena conferir essa oferta, confira. Seu negócio em uma ótima localização. Sala comercial Térria ideal para clínicas, escritórios ou lojas. O imóvel conta com 83 metros quadrados de área construída, fica em um centro empresarial, dando mais visibilidade à sua empresa. E está localizado na Rua Barba Gato, próxima a Santa Casa e a Udmed. Conta com dois banheiros, sendo um PNE e estacionamento rotativo com vaga exclusiva. Aponte seu celular para o QR Code no canto superior da tela e saiba mais. Viram só pessoal, que loja bacana, novinha aí para você que está querendo empreender, abrir seu negócio, essa é uma ótima opção para vocês, ok? E para você que já tem seu negócio, você que está precisando de Sufilme para a sua casa, para o seu carro ou até mesmo para a sua empresa aí, a Superfilme é o lugar certo para vocês. Confira. Envelopamento e películas de alta performance, você já sabe que a Superfilme é a melhor opção. E tem muito mais. A Superfilme também é especialista em películas de proteção para arquitetura, fachadas, guaritas de condomínio, portas em blindex e muito mais. Seja para a sua empresa, condomínio ou casa, a Superfilme é a melhor opção em películas de alta performance. Faça um orçamento sem compromisso. Superfilme Londrina. Muito bem pessoal, continuando aqui então com as ofertas de locações comerciais, mas vamos trazer agora um classificadão com várias ofertas para vocês. Estabeleça o seu negócio em um dos pontos mais movimentados de Londrina, a Avenida JK. O imóvel conta com área de 400 metros quadrados, com possibilidade de reestruturação para a sua empresa e possui ainda 4 vagas de garagem. Ideal para clínicas ou lojas. Zoneamento ZR5. Valor de locação? 9 mil reais por mês. Loja comercial com 40 metros quadrados e mezanino de 9 metros quadrados em uma das regiões com maior fluxo de Londrina. O imóvel conta com um banheiro. Valor de locação? 3 mil e 100 reais por mês. Loja localizada na Rua Bahia, região central de Londrina. O imóvel conta com fachado em blindex, o que proporciona uma maior visibilidade à sua empresa. Possui também ampla sala com 148 metros quadrados, 2 banheiros, pé direito com 4 metros e 4 vagas de garagem privativa. Área total de 220 metros quadrados. Zoneamento ZC1A. Valor de locação? 5 mil e 500 reais por mês. Estabeleça sua empresa em um dos pontos mais movimentados de Viporã. Imóvel ideal para clínicas, escritórios ou lojas. Localizado no centro de Viporã, conta com 100 metros quadrados de área construída, fachada em blindex, mezanino, um banheiro e estacionamento frontal com vagas rotativas. Valor de locação? 3 mil reais por mês. Salão comercial novo na Vila Matarazzo. O imóvel conta com 420 metros quadrados, possui cobertura com telha térmica, porro de PVC, preparação para ar-condicionado, portas com acionamento automático e mezanino com 45 metros quadrados. Zoneamento ZC1A. Valor de locação? 8 mil reais por mês. É isso aí pessoal, e agora eu quero falar para você que está pensando em planejar as suas férias aí. Já pensou em você poder utilizar um resort quatro vezes por ano? Pois é, é sobre o Tayhia Porto Rico que eu estou falando para vocês. Confira. Prepare-se. Vem aí, um incrível hotel resort às margens do Rio Paraná. Tayhia Porto Rico. Uma fantástica estrutura de lazer com águas quentes termais para você curtir o ano todo. Pare com o seu corretor de confiança e reserve já a sua cota. Viram só pessoal que bacana, já imaginou quatro vezes por ano você poder ir nesse paraíso? Pois é, entre em contato com a Centro 21, tire mais informações sobre as suas cotas lá, como comprar uma cota dessa e poder utilizar esse paraíso que é o Tayhia Porto Rico aí. Fica bem pertinho aqui de Londrina, 280 quilômetros de Londrina, então vale a pena tirar mais informações aí, ok? Agora a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho eu volto trazendo ofertas de venda para vocês. Então sai daí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Querendo limpar ou impermeabilizar seu sofá? A Inova Wash faz para você. Aqui você encontra serviços de limpeza e impermeabilização de sofás e estofados, além da higienização de colchões e lavagem de tapetes nacionais e importados. Tudo o que você procura, não é? Ah, sabe o que é melhor? Os nossos produtos são certificados pela Anvisa e não são inflamáveis. Vem fazer um orçamento, telefones e WhatsApp, 988301875, 984020870. No Sato você encontra o serviço de martelinho de ouro, que tira o amassado sem mexer na pintura, mantendo o veículo original. A Rede Sato faz o espelhamento 3M, que deixa a pintura do seu carro impecável. E para você que vive correndo, eles são funilaria express. E seu veículo pode ficar pronto no mesmo dia. E eles possuem garantia de 6 anos para pintura. Só quem é especialista pode dar uma garantia assim. E para você profissional, eles têm custos de martelinho de ouro. Que tal fazer parte da Rede Sato? Seja um franqueado Sato. Ligue no 3354-2019 ou acesse redesato.com. Sua empresa precisa de redução de custos e aumento de lucros? Na DigiX, você encontra a solução ideal. Há mais de 20 anos, com locação de impressoras multifuncionais e scanners, assistência técnica autorizada, venda de suprimentos originais e compatíveis, controle de gestão, equipamentos modernos, atendimento qualificado e assistência técnica. DigiX, a melhor solução em tecnologia. 3 3 15 6 000 digiX.com.br Muito bem, estamos de volta e agora vamos trazer aqui ofertas de venda. Você que está procurando um apartamento na Gleba Paliano, que tal um Lecense? Um belo apartamento, amplo, muito bem localizado. Essa é a oferta que a gente traz agora. Confira. Encantador pelos seus 160 metros quadrados de área privativa e sua localização privilegiada. Apartamento excelente na Gleba Paliano, no edifício Lecense, com três suítes. Living amplo para três ambientes, sacada com churrasqueira e screen glass. O apartamento está completo, em armários planejados e climatizado em todos os ambientes. Conta com duas vagas de garagem. Fale agora com a Centuri 21 Class Imóveis e faça um excelente negócio. É isso aí, pessoal. E agora o recadinho vai para você que está pensando em comprar móveis aí para a sua casa. A Móveis COI tem tudo isso e muito mais. Confere só. Móveis COI tem tudo o que você precisa para a sua sala, quarta e cozinha. Armários, mesas e cadeiras. Estofados reclináveis de canto e poltronas. A pronta entrega ou sob medida. Aqui você pode parcelar no crediário ou sem juros no cartão. Entregue montagem grátis para a região. E estacionamento fácil. Esperamos você aqui na Rua Escócia, 840, finalzinho da Avenida Inglaterra. Móveis COI, prontos para te atender. Viram só, pessoal. Então, para você que está procurando móveis para comprar aí, dê uma passadinha lá no Móveis COI. Fala com o Luciano, que é o proprietário lá, o gerente de vendas lá. Ele vai fazer um precinho muito bom para você. Se você quiser sofá sobre medida também, ele faz o sofá do tamanho que vocês quiserem, gente. Entre em contato já com o Luciano. A Móveis COI fica lá no final da Avenida Inglaterra. Tem a Rua Escócia. Você virando já vai ver a loja dele ali, bem de frente com a Avenida 10 de Dezembro. Vale a pena estar em contato, ok? Vamos continuar aqui com as ofertas. Então, agora trazendo para vocês uma casa num condomínio fechado. Você que está procurando uma casa belíssima. Que tal uma casa num condomínio Royal Park? Essa oferta que a gente traz agora. Linda casa no condomínio Royal Park, com mais de 600 metros de área total. Conta com quatro dormitórios, sendo quatro suítes. Sala em dois anos. Cozinha com eletrodomésticos embutidos, escritório, ar-condicionado, energia fotovoltaica, espaço gourmet, varanda, piscina aquecida, área de lazer com churrasqueira e duas vagas de garagem. Imóvel completo em armários. E o seu condomínio possui academia, bosque, campo de futebol, lago, piscina adulto, piscina infantil, piscina coberta, quadra poliesportiva e muito mais. Entre em contato com a nossa equipe de corretores e agende já a sua visita. É isso aí pessoal, chegamos ao final de mais um programa. Lembrando você que ainda não comprou seu imóvel, você que ainda não alugou, manda um WhatsApp aqui pra gente no 9998-1155. Escreva lá, tô querendo comprar, tô querendo alugar. Enfim, manda um WhatsApp aqui pra gente que o programa Imóveis Cia ajuda você a estar realizando esse negócio, ok? Vamos aqui mandar um abraço pros aniversários da semana. Rodrigo Teófilo fazendo aniversário, grande Rodrigão, meu parceiro de jet ski. A Loliane Andriane também fez aniversário. O Fábio Cesário, o André Alpino, a Fátima Nobre, mãe da Paula Nobre, um abraço pra vocês. O Carlos Alberto da Padoca e o Milton Moreira, que é esposo da Patrícia, também fazendo aniversário essa semana. Parabéns pra vocês, felicidades, muita saúde e muita paz. Pra falar com a gente, pode seguir a gente lá nas redes sociais, arroba programa Imóveis Cia. Ou se você quer rever algum programa, quer rever alguma matéria, alguma oferta, pode seguir a gente também lá no canal do YouTube, ok? Fique agora com o treino de classificação da Fórmula 1 e eu espero vocês sábado que vem. Uma ótima semana a todos vocês, fiquem com Deus e até a semana que vem. Imóveis Cia, oferecimento Centro e 21, o imóvel que você procura está aqui. Fisio Center Pilates, Rua Paranaguá 334 e Leroy Merlin, a casa da sua casa.